Galera, seguinte, hoje é um dia muito especial pra quem acompanha o cenário de mods no Resident Evil 4 de Playstation 2. Tudo bem né que já fazem algumas semanas que essa novidade que eu vou comentar com vocês veio a público, mas somente hoje que eu venho oficialmente comentar com vocês o seguinte, agora finalmente é possível modificar os modelos 3D no R4 de Playstation 2. Isso mesmo tá, agora vai dar pra colocar o Kratos no lugar do Leon e fazer projetos bem legais. Então se você já curtiu a notícia, peço que deixe o seu like, porque hoje vamos saber tudo sobre isso, além é claro né da sua inscrição que é muito importante e o seu compartilhamento vamos divulgar pra todo mundo ficar sabendo dessa notícia incrível. E também peço que se você puder, você nos ajude financeiramente, através do botão valeu ou do seja membro tá, desde já eu agradeço qualquer apoio. Eu fiquei sabendo dessa novidade através do canal HeadRam, eu sei que minha pronúncia não tá muito legal, mas enfim, é o que tem pra hoje. Ele postou um vídeo no dia 23 de agosto, dando essa incrível notícia, mas infelizmente isso acabou passando batido por mim, peço até desculpas, porém o importante é que hoje estamos aqui comentando sobre isso de qualquer forma. Segundo o HeadRam, isso foi o resultado de um esforço dele em conjunto com um cara chamado Jader Link, onde os dois juntos conseguiram modificar barra aprimorar uma ferramenta de modelos 3D, tornando possível assim adicionar novos modelos de uma forma funcional no Resident Evil 4 em sua versão de Playstation 2. Lembrando que na versão de PC isso já era até possível há muito tempo, né? Porém, no PS2 ninguém nunca tinha conseguido fazer funcionar, mas agora finalmente isso se tornou uma realidade, né? Para uma primeira demonstração, a skin que foi adicionada no jogo foi a da Jill Valentine, como vocês podem ver nesse trecho do vídeo do canal do HeadRam. Então assim, ela ficou totalmente funcional e com uma qualidade impressionante. Além disso, no próprio vídeo também é mostrado uma parte do processo utilizado para portar o modelo 3D para o Resident Evil 4. E na descrição, né? Ele deixa também um link das ferramentas utilizadas para essa façanha. Infelizmente, ele não disponibilizou nenhuma ISO com a skin da Jill já adicionada, né? Porém, com as ferramentas que são mais importantes, obviamente, aí na mão do pessoal, certamente daqui a alguns dias vão pipocar mais projetos dos mais variados tipos com as skins novas, né? Eu tô realmente muito curioso para ver como é que vai ser, então é bem legal ficar ligado aí no cenário nos próximos dias e ver como a criatividade da galera vai agir, né? Agora que essa ferramenta está disponível com todas as devidas melhorias. Bom, então eu peço que vocês comentem aqui embaixo, né? Se estão ansiosos por esses projetos que certamente vão surgir no futuro. E também comentem o que acharam dessa novidade. Além, é claro, né? Eu não preciso nem falar que é de extrema importância que se inscrevam no canal do nosso amigo HeadRam. Justamente como forma de agradecimento por essa grande novidade. Sem esquecer, obviamente, do Jadelink, que segundo ele, foi de extrema importância na parceria para tornar isso possível. Então é isso, tá pessoal? Peço também o seu like, a sua inscrição e eu vou ficando por aqui. Forte abraço, tudo de bom e até a próxima. Fui!